A novinha me falou que é tudo na hora certa Uma hora eu te dou meu brinquedo, duas horas tu dá tua boneca Uma hora eu te dou meu peru, duas horas tu dá perereca Aí o clima esquentou, mais que não havia perfeito Mais que não havia perfeito Mais que não havia perfeito Aí o clima esquentou, mais que não havia perfeito Ela que brinca com meu brinquedo, eu que brinca com a boneca dela Ela que brinca com meu brinquedo, eu que brinca com a boneca dela Ô piranha Mais que não havia perfeito 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 Obrigado.